Pelo visto, o paraense terá ao longo deste mês de dezembro os seus dias de glória. Um mês mais chuvoso, é o que muitos queriam, e com temperaturas mais baixas em comparação a novembro, mas ainda não se trata do chamado inverno amazônico, como deve ser sentido a partir de janeiro e tendo seu pique em fevereiro, março e abril. Neste tempo de calor, essa vendedora aproveita, e mesmo com a mudança, segue com seu foco. Nesse calor, nesse clima, sai bastante água. Aqui a gente trabalha em uma área próxima, pessoas que vêm da zona rural, com criança, então compra bastante água, suco, principalmente suco natural. As pessoas se hidratam bastante. Você acha que com essa mudança agora do clima em dezembro, a chegada das chuvas, pode afetar um pouquinho, ou aqui em Marabá não tem muito essa história? Eu creio que não, não afeta tanto, a não ser quando chega a época mesmo da chuva, mesmo do frio, dá uma caída realmente nas vendas sobre líquido gelado. Mas mesmo assim, as pessoas continuam se hidratando bastante. Nas regiões sul e sudeste do Pará, após o período de 60 dias de atraso das chuvas, começou o período chuvoso, constituindo-se uma boa notícia para os produtores rurais. Nessas duas regiões, deve-se chover entre 200 e 300 milímetros em dezembro. No nordeste do estado, começa a chover, mas ainda há um processo de estiagem vigente. Esse agricultor conta do impacto dos dias mais quentes vividos. Porque o tempo, na época, eu tenho uma terrinha no São Félio, esse tempo eu já estava comendo feijão verde. E hoje eu fiz só a plantar. Eu não dei conta de colher porque não choveu, né? É a chuva. Aí é a chuva, né? Você sabe como é o esquema, né? Afetou muito o pequeno agricultor. É, Maninho, afetou muito o agricultor. E o pacho também. Na minha rosa já morreu cinco vacas já. Sem água. Sem água. E afunda naquela lagoa seca, cheia de lama, e quando tira ela, ela não resiste mais. O fenômeno helenino, responsável pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico e Equatorial, é o que provoca essa suspensão das chuvas no Pará, que enfraquece o momento, esse é um fator importante para o aumento gradativo das chuvas no estado. A temperatura das águas do Oceano Atlântico também diminui, e também facilita a incidência das chuvas aqui na região paraense. As altas temperaturas não mais serão sentidas pelos paraenses em dezembro. Está prevista uma diminuição de 1,5 graus em novembro, 34,5 graus para dezembro, e 33 a 34,5 graus na maioria dos dias. Em algumas ocasiões e dias, a temperatura poderá atingir até 35 graus.